Vou contar essa história pra vocês. Vocês viram agora aqui a história... Vem, Leymar, vem com o filho. Vocês viram a história aqui do nosso Vian. Uma criança amada, uma criança que tem pais. Muito bem. Agora, eu vou apresentar pra vocês a história desses dois garotos. Dois meninos que tem uma voz do sertão. Eu posso falar que é até uma dupla sertaneja meio góspel. Inteiramente. Exatamente. Essa história nós achamos lá no interior de Pernambuco. Eles têm o estilo sertanejo. Têm. Diferente. Vozes. Os moleques cantam pra caraca. Vozes afinadas. E eles foram abandonados pela mãe. Dá uma olhada no palco agora. Pode pegar a gente. Olha só. Dá uma olhada só. Dá uma olhada só. Olha aqui. O palco já está tudo preparado. Você deve estar vendo aqui. Mas, Geraldo, por que esse palco está todo nesse estilo aqui? Só que é o seguinte. Esses meninos vão ter uma surpresa. Aliás, três grandes surpresas. A nossa querida Maria Gervásio vai contar essa história. Por que eu falei da mãe que os deixou quando eles eram pequenininhos? já posso falar? Não estão ouvindo não, né, Ravel? Hã? Não estão. Que é o seguinte. A mãe a mãe já está aqui no palco. E vai ter esse reencontro. E a gente vai entender melhor essa história com você, Maria Gervásio. Eles têm uma voz que encanta e que deixa as letras cheias de amor e fé ainda mais bonitas. Esse é o que perdeu. Não se rende, não se impede, ela é superior. O futuro da tia, se ele a domina. E na medicina, ele é professor. Lucas e Gabriel são mesmo bem jovens, mas levam o estilo gospel a sério. Graças a Deus eu nos dei esse dom para através do nosso louvor pessoas sentirem mais e melhores, né? Por tanto talento e sensibilidade, os meninos que vivem numa pequena cidade do interior de Pernambuco já têm uma legião de fãs nas ruas. Desde novinhos as coisas que eles começaram a cantar e agora estão estourando aí, graças a Deus. Elas estão bons, bons mesmo. Você tem o CD dos meninos? É, tem o CD deles aí. Ficam ouvindo sempre? Sempre. E na internet. Vejam só a quantidade de vezes que os vídeos de Lucas e Gabriel foram vistos. até gente famosa já assistiu. Até jogadores de futebol fizeram questão de elogiar a dupla. Viu o vídeo de vocês demais. Parabéns pelo talento, pelo dom que Deus deu. Um beijão do amigo Malu Cabeludo. Quero desejar toda a sorte do mundo para vocês. Que Deus abençoe muito vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Fique com Deus. Mas uma pessoa bem próxima deles ainda não os viu cantando. Eles acham que eu abandonei eles, mas eu não abandonei. a mãe. Valdilene e os filhos se distanciaram quando Gabriel, o mais novo, ainda era bebê. E isso é algo que eles não gostam de falar. E você tem mágoa dela? Eu acho que não gosto de entrar nesse assunto. Mas agora eles vão ter uma nova chance. A mãe quer pedir perdão aos meninos. Eu espero que você me perdoe por tudo. Qual será o desfecho dessa história? E mais, como a dupla que vem fazendo tanto sucesso no Nordeste vai reagir ao saber que virá para São Paulo? Quero dizer que o sonho deles está bem perto de se realizar. Está no ar mais um sonho de domingo. O domingo show desembarcou em Sirinhaém, cidade que fica no interior de Pernambuco. A nossa missão aqui é contar a história de dois garotos, dois irmãos, Lucas e Gabriel. Meninos simples que tiveram uma infância bem sofrida, mas que estão se destacando graças à música gospel. irmãs, agora que você tomou essa decisão e lutar e nunca se entregar é uma chance para você agora é só vencer irmãs, foi com você não vai se arrepender o Deus que abra não é quem perfeita por você e te dará a solução que alegra teu coração Apesar de serem muito jovens, Lucas tem 16 anos, Gabriel 14. A dupla faz muito sucesso aqui no interior de Pernambuco. Para se ter ideia, um vídeo dos irmãos já teve milhões de acessos. Ah, e eles também cantaram ao lado de Damares, cantora referência no mundo gospel. Eteramente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és noturno Eu te amo Nossa história é consumado estar Consumado estar Na pequena cidade de Serinhaém não tem quem não conheça os irmãos Lucas e Gabriel Desde novinhos que eles começaram a cantar e agora estão estourando graças a Deus A popularidade dos meninos é mesmo impressionante Quem conhece o Lucas e Gabriel? Todos somos fãs Já tá tocando aí Isso aqui é Lucas e Gabriel? Vamos ouvir, vamos ouvir Gostei, hein? Vamos ver De quem é esse carro? É meu É seu Você tem o CD dos meninos? É, tem o CD deles aí Fica ouvindo sempre? Sempre E o carinho do povo não é só pelo talento dos meninos mas também pela história de vida deles que não é nada fácil Irmão Agora que você tomou essa decisão de andar e nunca se entregar Eu achou sim E te dar a solução, e alegrar teu coração. Lucas e Gabriel praticamente não conviveram com a mãe. Os irmãos foram viver com o pai quando ainda eram bebês. E é para a casa onde eles vivem hoje, com o pai, a madrasta e uma irmãzinha, que nós vamos agora. A nossa chegada, é claro, mobilizou a cidade, né? Cidade pequenininha, com poucos habitantes. Será que o Lucas e o Gabriel já sabem que nós estamos aqui? Bom de casa! Tudo bem? Tudo bem. Quem nos recebe é a Andrea, madrasta dos meninos. Os meninos estão em casa? Estão. E eles estão sabendo que a gente está chegando? Não, não estava sabendo, não. Não estava, não, mas já deduraram a gente, não é? Já. Ah, eu sabia. Cadê eles, hein? Posso entrar para conhecê-los? Pode, pode entrar. Antes de conhecermos os garotos, o pai, Elias, é quem nos atende. E reparem só como ele está nervoso. Parece até que é ele o artista. Eu não sei nem o que falar, só Deus mesmo para completar, né? E sabendo que você estava nervoso com a nossa chegada, você estava muito orgulhoso. É. Tá? Estou, estou. Estou orgulhoso, estou nervoso, tudo ao mesmo tempo. É uma surpresa, né? Ele está super nervoso e está suando igual a tampa de panela, gente. Dormiu essa noite? Dormimos pouco, né? Elias sempre foi o principal incentivador da dupla. E hoje, ver os filhos sendo reconhecidos pelo talento é o que ele sempre desejou. E aí, você quer um copo d'água? O pai está mais nervoso que os meninos. Olha, traz uma toalhinha para ele lá, porque a situação está feia e já chama os meninos que eu quero conhecer. Eles são tímidos? Como é que ele está? Não, o Lucas, ele é bem popular, viu? É? Antes do bate-papo começar, pedi que eles dessem uma palhinha, para a gente ouvir a voz deles, assim, ao vivo, para saber se era tão boa quanto no CD. O mandamento que Jesus nos ensinou, foi que ele nos amou, sem fazer acepção, que esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder para perdoar. E essa parte da entrevista nem iria entrar na reportagem. Era só uma forma de deixar eles mais soltos. Mas pensando bem, seria um grande desperdício. Você não foi chamado para ser juiz, errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda as suas mãos. E nós não tínhamos visto nada ainda, ou melhor, ouvido. Deus não tem substituto nem defiador, não deve pra ninguém não haja cobrador, é absoluto e não erra em nada. A entrevista começa, e de novo volta a falar do nervosismo do pai. Elias não consegue disfarçar a alegria que está sentindo. E a minha percepção não está errada, não. É assim mesmo. É assim? É. É daqueles que ficam assim na beiradinha do palco, acompanhando, animando todo mundo. É. E quando fala, meu Deus, eu vou acabar de chorar, né? É mesmo? Mas... Ele chora muito de orgulho de vocês, assim, quando fala? Chora, chora. Como é que começou tudo? Quem é que incentivou vocês a cantarem? Como é que descobriram o talento de vocês? Como é que aconteceu isso, Elias? É. Eu acho que... Eu creio que o Luca tinha três anos de idade. Em casa, o Luca sempre cantava. Mas foi na igreja que a coisa ficou séria de verdade. Aí os irmãos da igreja de pastores começaram a convidar ele pra cantar nos cultos, em alguns eventos. Fui criança, pequeno, meu, três anos, três anos e meio, pra quatro anos. Pronto, até hoje tá aí. Pequenininho, você ia pra igreja com a sua família, pegava o microfone e começou a cantar os louvores. Foi. Aí a gente pedia muito ao presbítero Wanderlei, né? Eu pedia ele pra cantar, colocava meu nome. Aí ele me chamava, eu ia lá e cantava. Mas aquele hino é... Agora a cabeça... Aí isso, né? Foi aprendendo, aprendendo, meu pai me ensinando a cantar direitinho. E até hoje. E aí, como é que foi que o Gabriel entrou na parada? Fala, Gabriel, você viu o Lucas lá cantando? Você falou, você quer ir também? É, o povo disse que eu não cantava nada não, né? E que eu não cantava nada não. Mas só que eu via o Lucas cantando, eu gostava, né? Eu cantava com ele, só que o povo não dava muito valor a mim, não. Só pro Lucas? É, é. Porque também eu não cantava nada não, né? Aí foi... Você admite que não cantava muita coisa? Não cantava não mesmo, não. Aliás, ainda tenho muito pra aprender, né? Mas o que vai? Modéstia à parte, os meninos fazem o maior sucesso. Nas apresentações da igreja... Essa nunca vai passar, eu quero que sofrer bem. A doce é ver e tanto foi a pátria de vitória esperando por você. Aquele que te viu chegar, que vergonha tu se deu. E também na internet. Vejam só esse vídeo. Ele foi visto milhares de vezes. Nem a cantora Damares, famosa no mundo gospel, resistiu ao talento da dupla. Quando eu canto, eu fico feliz mesmo de estar mostrando meu talento ao povo. E também fico feliz em saber que Deus está se agradando, né? Do meu louvor. Tem muita gente que às vezes fica em casa, tribulado, assim, não tem o que comer. E às vezes necessitando, entendeu? De uma palavra, de algum louvor. E graças a Deus, Deus nos deu esse dom pra, através do nosso louvor, pessoas sentirem mais... Melhor. E melhores, né? Jogadores famosos como o Kaká, Davi Luiz, Lucas Moura e o goleiro Jefferson já ouviram os meninos e ficaram impressionados com o talento e a energia que a dupla passa quando está cantando. Fala, Lucas, Roque, Gabriel, que é o Kaká. Queria mandar essa mensagem pra vocês. Viu o vídeo de vocês demais. Parabéns pelo talento, pelo dom que Deus deu. Vocês realmente possam multiplicar esse talento. Que Deus abençoe muito vocês. Continuem lutando, batalhando. E nós aqui vamos estar orando e torcendo muito por vocês. Um abração. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Lucas, Roque e Gabriel, tô aqui pra mandar um abração. Dizer que através do dom que Deus deu pra vocês, vocês vão estar levando a palavra pra muita gente. E tenho certeza que isso é algo especial. Esse é o propósito que vocês têm na vida. Acreditem nisso. Eu vou estar aqui sempre em oração, intercedendo e torcendo por vocês, tá bom? Um beijão do amigo maluco cabeludo, Davi Luiz. Tchau, tchau. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Fui. Lucas, Roque e Gabriel, aqui é o Lucas que tá falando. Tô aqui primeiramente pra parabenizar vocês pelo trabalho, pelo talento de vocês. Muito feliz e muito emocionado quando escuta suas músicas. Já vi alguns vídeos aí no Facebook. E quero desejar toda a sorte do mundo pra vocês. Que Deus abençoe muito vocês aí. Que Deus proteja de todo o mal, vocês e sua família. E pode ter certeza que a gente tá torcendo e vai dar tudo certo na carreira de vocês, na vida de vocês. Valeu. Um abraço. Fique com Deus. Obrigado, Lucas Roque. Obrigado, Gabriel, pelo presente. Pode ter certeza que vai dificar muito a minha vida e a vida da minha família, tá? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Fique com Deus. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. O mandamento que Jesus nos ensinou, foi que Ele nos amou, sem fazer acepção, que esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder pra perdoar qualquer que seja a transgressão. Quem os ouve cantar não imagina que eles tenham problemas, que já sofreram decepções e que praticamente desconhecem o que é ter uma mãe. Eu pedi aos meninos pra que deixassem eu e o Elias sozinhos, pra gente abordar um assunto que é muito delicado aqui na família, que é o seu casamento com a mãe dos meninos, né? Nós somos recebidos pela sua mulher, que não é mãe deles, é madrasta. E eu queria entender essa situação, Elias. O que que aconteceu? Onde está a mãe dos meninos? Ela hoje, ela se encontra em São Paulo, onde eu moro lá. E assim, eu e ela fui morar em São Paulo, né, uns anos atrás. E quando a gente voltou, aí, de repente, separou. Aí, não deu pra ela ficar com o menino, eu acredito que foi umas condições também, né? Eu fiquei com o menino até hoje, entendeu? Cuidei deles, não deu pra gente viver, não deu, não deu, né? Falar da mãe não é o assunto preferido de Lucas e Gabriel. Mesmo assim, eles concordaram e abriram o coração comigo. Só o fato de não ter carinho de mãe, né, desde pequena, aí já afeta muito. E você tem mágoa dela? Não. É um assunto quase que tá meio resolvido ou é um assunto que você prefere não tocar? Deixar quietinho ali, guardadinho? É. É um assunto que não gosto de entrar nesse assunto. Ah, assim, eles ficam um pouco tristes, né? Eles ficam um pouco tristes, porque eles falam assim que sabem que ela é mãe, entendeu? Não sabem, ele diz que sabem que ela é mãe, mas não tem o carinho assim de dizer é minha mãe, entendeu? Eles sempre falam isso aí. A música gospel, carregada de fé e palavras de amor, sem dúvida ajudou em muitos meninos a superarem todas as dificuldades. Evitou que eles guardassem mágoa ou qualquer outro sentimento ruim. Mas a pergunta é, será que eles também teriam capacidade de perdoar, de se reaproximarem da mãe? É o que iremos descobrir em breve. É que antes de conhecermos Lucas e Gabriel, nossa equipe já tinha ido até Diadema, cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, para conversar com Valdilene, A Mãe dos Meninos. Valdilene concordou em nos receber e antes de qualquer coisa, afirmou que nunca quis se separar dos filhos. Ela revela que o distanciamento só aconteceu por falta de condição financeira. Na época da separação, ela e Elias estavam desempregados e com três filhos para criar. O jeito foi cada um pedir ajuda para suas famílias, mas Valdilene não teve o apoio que precisava. Hoje, eu estou separada dos meus filhos por causa da minha família, porque eu queria todos comigo, entendeu? E assim, se a minha mãe, pelo menos ela tivesse me ajudado, hoje os meninos estavam comigo. Por isso que há uma mágoa no coração do Gabriel e do Lucas, porque eles acham que eu abandonei eles, mas eu não abandonei. Há três anos, Lucas e Gabriel não veem a mãe. As notícias que Valdilene tem dos meninos vêm de Cris, a filha mais velha. Ela está sempre em contato com os irmãos que ficaram em Pernambuco. Ela é muito pegada com os meninos, né? Então assim, ele começa a cantar, ele compõe, ele passa o WhatsApp para ela, passa vídeo. Aí ela fica sozinha e eu já escuto de longe. Irmã, agora que você tomou essa decisão De andar e nunca se entregar É uma chance pra você Agora é só vencer Queria que eles fossem mais próximos Que eles fossem mais próximos Sim, sim, eu queria que eles fossem bem mais próximos comigo Você sente saudade? Sinto Bastante Valdilene sabe de todo o talento de Lucas e Gabriel E claro, sente um orgulho danado dos meninos Mas ela nunca viu os filhos cantando Eu nunca vi Nunca vi na minha vida Nem na igreja Eu nunca vi o Lucas e o Gabriel cantando Só por vídeo? Só por vídeo Onde é que você vê? Não, não imaginei Ah, eu vou chorar Eu vou chorar bastante E vou abençoar eles O grande sonho da vida dela é reunir todos os filhos E ouvir eles cantando juntos É que as irmãs que moram aqui em São Paulo Também tem uma voz linda E também cantam gospel Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou? Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser juiz Erra, é humano Mas Deus é quem concede a carta do perdão Aprenda com Jesus Deus estenda as suas mãos Deus lava o pecado e apaga a cicatriz O que que acontece se você algum dia vir Maria Luísa, Lucas e Gabriel? Nossa, é uma felicidade só Não sei nem o que falar É bênção de Deus, né? Eles sabem que ela gana? Não Sabe não O desejo de Valdilene pode estar muito perto de se realizar Será que Lucas e Gabriel vão perdoar a mãe? Como eles vão reagir ao descobrir que Valdilene estará no palco? Tudo isso a gente descobre daqui a pouco Agora é hora de fazer o convite para os meninos cantarem no Domingo Show O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que Ele nos amou Sem fazer a sedição Que esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder para perdoar Qualquer que seja a transgressão E então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou? Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser juiz É raro, é humano Mas Deus é quem concede a carta do perdão Aprenda com Jesus e estenda as suas mãos Deus lava o pecado e apaga a cicatriz Pessoal, os meninos aqui são sucesso Com certeza É um grande orgulho que vocês têm aqui Com certeza Temos o maior orgulho deles É o talento da nossa terra, né? Pois é, eles começaram a cantar aqui Logo, logo O povo se juntou na praça Todo mundo para parabenizar Para cantar junto E ó, gente É o seguinte Quero que vocês dois fiquem bem atentos Para o que eu vou dizer agora Porque eu quero dar uma notícia muito boa Lembra que eu falei para vocês? Falei assim, ó Quero que vocês escolham um lugar legal Um lugar bacana Para dar uma notícia boa Sabe qual que é a notícia que eu vou dar Para esses meninos, gente? Então, pai Agora que você está juntinho dos seus filhos Do seu grande orgulho Eu quero dizer que o sonho deles Está bem perto de se realizar Vocês vão cantar no domingo show Ao vivo Para todo o Brasil ver Vocês vão sair daqui de Sirinha, hein? Vão pegar um avião E vão para São Paulo Já estou de avião, Gabriel? Já 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 vai dar de novo Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Cantar no palco do domingo show Para todo o Brasil Será apenas uma das emoções Muita coisa ainda vai acontecer Para Lucas e Gabriel Quem me vê cantando Pensa que todo o tempo Foi só alegria E que nessa vida Nunca tive motivos Para chorar Quem me vê cantando Quem me vê cantando Nunca imagina Que eu passei Noites escuras É com você, Geraldo Pensa que minha vida Foi viver feliz Se só cantar Me dá a câmera 4 aqui, por favor Eu vou dizer uma coisa Sem trilha para mim, por favor Vocês me conhecem bem Hoje a gente só se vê uma vez por semana Mas já é o suficiente Para nós termos um respeito muito grande Eu fico tão emocionado Tão feliz De Deus estar me encaminhando E aqui para o domingo show Essas pessoas tão simples Que antes não Essas pessoas não tinham onde Onde se mostrar Onde cantar E o que me comove Fora a voz Desses dois meninos Que vocês vão vê-los aqui Nós trouxemos eles Fora a voz Essa história Como é um programa ao vivo Primeiro que eu quero agradecer muito A dona Lene De estar aqui Pega ela lá para mim A mãe está aqui Os meninos não sabem Os meninos não sabem Que a mãe está aqui Cadê a dona Lene Dona Lene Eu quero dizer o seguinte Para a senhora De verdade A senhora só tem que estar preparada Mãe Porque São duas crianças E ainda existem A senhora não está aqui Para ser julgada Pode ficar tranquila Que eu jamais faria isso Com a senhora A senhora teve seus motivos Que daqui a pouco Aliás Deixa eu ir lá com ela Deixa eu sentar aqui Do lado dela Meu amor de rosa Eu sei que é magrinha Dá uma espichadinha aqui Deixa eu sentar aqui Bem Dona Lene O que eu quero Dizer para a senhora É o seguinte Que a senhora esteja preparada Porque os meninos Podem ter qualquer tipo de reação Mas Só da senhora sair de lá E vir para cá Já demonstra O teu coração Então a primeira coisa Eu quero agradecer Da senhora estar aqui Obrigado mesmo Está preparada Para o sim e para o não Dos seus filhos Sim A senhora falou que Eu geraldo Eu não abandonei Então por que a senhora foi embora Qual que foi o motivo De só ter deixado esses meninos Assim A gente Quando nos separamos Eu fiquei com os meninos A gente foi para a casa Da minha tia E daí Ao passar do tempo Não tinha mais condições Porque a gente Só vivia com a minha avó A minha avó era aposentada E daí ela não podia Criar todo mundo Porque a minha família É muito grande Aí o que aconteceu A minha tia pediu Para eu colocar O pai dos meninos No juiz E a gente fomos E quando chegou lá Eu fiquei com a menina E ele ficou com dois meninos Por que? Porque ele falou Que não podia Dar a pensão Quando o juiz Determinou Que era para os meninos Ficar comigo Os três Ele era para dar a pensão E ele falou Que não podia Porque ele estava desempregado E realmente Ele estava Ele falou Então se você não pode Dar a pensão Então você vai ficar Com os meninos Porque ele é homem Os meninos são São os homens E o pai pode ficar Com os meninos E a mãe fica Com a menina Pode ser mãe Eu falei Pode Então fica assim Final de semana Você fica com O Lucas e o Gabriel No outro final de semana Ele retorna para o pai Entendi Foi assim que aconteceu É, mas os meninos Entendem que a senhora Abandonou, né? É Na cabeça deles sim É E a gente Eu sei bem o que é isso Mas enfim Eu estou falando Para a dona Lene Que tudo pode acontecer Aqui no palco Domingo show Programa ao vivo E Se esses meninos falarem Olha, nós não queremos Não leve eles a mal No momento Que de repente Eles podem mudar de ideia Sim Tudo bem E a vida é assim, gente A vida é assim É Essas surpresas Que a vida Nos coloca Sempre Mas eu fico emocionado Porque eles cantam demais Eu sei que Eu sei que Esse programa Vai abrir a porta Para esses dois É Você viu a voz dos dois? É uma coisa impressionante, né? É incrível Rafael, meu diretor Já vou chamar Essa cantora Que eles gostam demais Que eu quero explicar Para ela O que vai acontecer Tá bom? Pode ser? Priscila Alcântara Vem para cá, Priscila É incrível Como um milagre E aí, e aí Domino Show Oi, Geraldo Tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda Priscila Você cresceu, Priscila Mais ou menos, né? Aqui, a perna de pau Eu só fiquei velha só, Geraldo Infelizmente O tempo passa pra todos Mas você tá linda Obrigada Voz Uma voz Bacana Obrigada E esses garotos que te adoram, né? E eu fiquei impressionada Primeiramente que eu fiquei muito feliz Quando eu soube da história E fui convidada Pra ter alguma parte nisso E eu fiquei muito feliz Porque eu me identifico, né? Apesar de eu ter sido Apresentadora de televisão Durante muitos anos Eu entrei na TV com a música E assim como eles Eu também precisei de oportunidades Como essa Então eu realmente me identifiquei E fico muito feliz De poder fazer parte De alguma forma Agora, Priscila Nós vamos esconder a Priscila Porque os meninos, né? O Lucas e o Gabriel Eles nem imaginam Que a mãe tá aqui E nem a Priscila Onde eu vou colocar aqui, João? Onde eu vou esconder? Ai, meu Deus Atrás da casinha de barro Eu vou ficar aqui, então? Aqui, ó Deixa eu ver Priscila Você vai ficar escondidinha aí Beleza Dá uma olhada Pega aí onde vai a Priscila Daqui a pouco Porque a Priscila vai cantar junto Explicar pro povo Que tá almoçando E que tá vendo o Geraldão Aqui na tela Da Record Os meninos vão cantar Duas músicas Na segunda ela vai entrar E os meninos O Lucas e o Gabriel Vocês vão ver Esses moleques aqui no palco Aliás, a Lê Estão cantando, né? Olha o bem, tá lá Deixa eu ver Deixa eu ver lá, deixa eu ver Aí, ó Estão se preparando lá Vamos trazer eles ou não? Vamos trazer? Bora lá Chama eles lá, produção Quem tá lá? Quem tá lá, Rafael? A Lilica A Lilica Então, por favor, aí Segura pra mim aqui Morte Esconde, hein? Esconde Vamos trazer os garotos aí Se você tem Uma história como essa Geraldo Aqui na minha cidade Mas o curso tá lá no rincão Sabe onde ninguém chega E o nosso programa chega E eu quero encontrar Cada vez mais Histórias assim Me dá o e-mail Do Domingo Show Geraldo Tem uma história Que só você pode Só você pode Pode Tá? Não fizeram o e-mail ainda Mas ainda coloca aqui O velho Que não dá nem pra ver O Domingo Show Tá? Domingo Domingo.show Arroba r7.com Olha, pequenininho Não dá nem pra ver Tem que botar uma lupa Pra ver aquilo Domingo.show Arroba r7.com Muito bem Já estão aqui já O Lucas e Gabriel Entrem, por favor Olá, meu garoto E aí Sentem, por favor Rapaz Mas vocês cantam Que é uma barbaridade, hein? Quem é a primeira voz? Sou eu Quem que é? Eu É você, Lucas Lucas Então você E você é a segunda, Gabriel? É isso aí Eu só tenho uma coisa Eu já vou mandar Dar umas proteínas pra vocês Que os seis dois Boiados juntos Pesa 30 quilos Por que que é magro Desse jeito? Sei não Hã? Sei não Se eu falar uma coisa pra você Você vai acreditar, Gabriel? Fale Eu era mais magro que você Tô falando que você é Eu tinha 14 anos Lá em Limeira Eu era mais magro que você, meu filho Vixe Tô falando Olha como você vai ficar Olha que tristeza Olha você daqui 10 anos Tá certo, né? Você tá dizendo? Ó, mas parabéns Vocês cantam muito Obrigada Vocês estão Fala a verdade Vocês estão nervosos ou tá calmo? Tô Estamos um pouquinho nervosos Fica não Sabe por quê? Porque vocês cantam muito Vocês têm talento Obrigada Carisma E agora o Brasil inteiro vai ver vocês Quero ouvir vocês cantar O Rafael, meu diretor Rafael Pena Manca Eles cantam agora Ou eles cantam depois? Muito bem Um intervalinho comercial Enquanto eles vão aqui aquecer a voz Vai tomar uma água Ah não Faz massagem dos dois aí Faz massagem Deixa as fichas O nosso anão é massagista É ele que acalma Vai, vai, vai lá Vai lá Vai lá Aí Muito bem E ainda tem muita coisa aqui no nosso domingo show Muita coisa bacana que vai acontecer Inclusive eu estive na casa lá A nova mansão do Eduardo Costa Você vai ver que coisa impressionante Muito bem Estamos de volta Domingo show Programa da família brasileira Muito obrigado a todos vocês Vocês almoçando junto com o Geraldo aí Ah, deixa eu... O Rafael Eu tenho que fazer uma reclamação ao vivo aqui O Bailarinas Venham todos aqui Faz favor Rapidinho Rapidinho Bailarinas As nossas Geraldetes Geraldetes Estou correndo Correndo, correndo Vem cá Vem cá Todos Vem cá Seguinte Vem cá Vem cá Todos do meu ladinho aqui Vou fazer uma Corta trilha aí Eu vou fazer uma ameaça pra vocês Vocês estão sendo ameaçados ao vivo É E vou ameaçar também o Faustão Faustão Você já me roubou duas bailarinas Duas Eu vou roubar Aí duas Eu já estou de olho em duas bailarinas Suas também Faustão me levou duas bailarinas Ô louco meu Brincadeira É seu malo Aqui ele tem dinheiro pra pagar Eu não tenho Então o meu cachezinho É mais baratinho Mas aqui é mais gostosinho de trabalhar Tá Então é o seguinte Eu vou fazer Paola Vou fazer ela assinar o papel Não vou abandonar o Geraldo Nem a pau Tá bom? Vocês vão assinar Tá bom? Ok? Tá bom Prometo que não vai largar eu Prometo Não largo Jamais Não largo mesmo Prometo Boa Mentirasas Tchau meninas Tchau Faustão Para de roubar minhas bailarinas Já roubou duas Já vou roubar duas aí Muito bem Seguinte Passou Passou nervoso Passou O Brasil inteiro O Brasil inteiro Tá doido pra ver vocês cantar Preparados? Preparados Preparados Tem que falar com força Preparados? Com certeza Olha só Olha só Tá bom então Vamos lá então Tô doido pra ver vocês cantar Com vocês Solta a voz hein Lucas e Gabriel Cantam demais Bora lá Lucas Bora Gabriel Espírito Santo É incrível como me sinto Vem de mim Quero manter Sou um ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo Viver de novo Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invasão me acer Não dá pra explicar A vontade que venho de chorar Quando meu coração Arte com a presença Tua presença Como eu tô na casa do Pai Eu sozinho te Pra que você me encha Com apenas o que é seu Nada que vem de mim Quero manter Sou um ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Foi um estar na casa do Pai Selando um novo tempo Viver de novo Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Que coisa, hein? O encontro dos irmãos com a querida Priscila Alcântara Pra que que eu ia cantar, meu Deus? Arrasaram Uh, que show Tô arrepiada Olha, eu não sei se Vem pra cá ao vivo Eu não sei se a câmera pegou O rosto do Gabriel Na hora que a Priscila Você parecia que tá vendo o fã Tô tão feio assim, cara Me almei toda aqui, né? Sou fã Sou fã Ai, que bobo Sou fã dela E aí, Lucas? Gostou da surpresa? Com certeza Tô aqui principalmente porque Eu vi o talento de vocês E é uma coisa que merece crédito Claro, não porque o talento vem da gente Obviamente vem de Deus Mas principalmente por vocês Terem dito sim Pra esse talento de vocês E acima de qualquer circunstância Se dedicarem a isso Show Obrigada Agora Vocês imaginem Por isso que eu quero falar com você de casa Que se você tiver talento Fica tranquilo que nós vamos te achar Fica tranquilo Vocês viram que dois meninos simples Humildes Conseguiram movimentar celebridades Porque a verdade sempre vence O amor E faça com o amor Dá uma olhada Quero mandar um beijo O Davi Luiz Você me abandonou É Mentiu pra mim Falou que ia mandar vinho da França Aí não mandou nada Um beijo da Davi E vê se aparece E todo mundo Adora esses garotos E aquilo né Priscila Quando é de verdade A coisa aparece Com certeza E as pessoas sentem isso As pessoas Eu sempre digo que hoje em dia A galera Todo mundo busca por verdade Tudo que é meio fake A gente consegue sentir E a música tem esse poder De transmitir a realidade E a gente sente o coração deles Quando eles abrem a boca pra cantar E isso é lindo Agora é o seguinte Priscila Eu quero que você Por favor Eu Sente aqui no nosso Com certeza A Hebe tinha um sofá chique A gente tem um puff Eu tenho puff Show florido A estampa é maravilhosa Isso é prega Mas eu gosto Eu gosto Eu gosto de coisa colorida Eu também Dá um tchan assim Dá o que? Um tchan Eu prega Mas eu gosto Agora eu quero que vocês Cantem outra O que pode cantar? O que pode cantar? Mandamento O mandamento? Bacana Solta a voz hein Bora lá O mandamento É bom lembrar Que somos dependentes Pequenos e carentes De abraço e perdão É bom lembrar Que somos imperfeitos Não temos o direito De julgar o nosso irmão É bom lembrar Que temos de ser um com o outro Ajudar, tirar do poço Se de repente alguém cair Pois nessa vida É cheia de altos e baixos De vitórias e fracassos Para quem quer competir O mandamento que Jesus Nos ensinou Foi que Ele nos amou Sem fazer a servição E esse amor Vente o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja transgressão E então pra que Você atira a pés Em quem Jesus Amou E se ficar a quem Jesus Já perdoou Você não foi chamado Para ser Juiz É a área humana Mas Deus é que consegue A carta do perdão Aprenda com Jesus Estenda as suas mãos Deus lava o pecado E apaga Siga-te Fica-te 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 O programa da família brasileira Não se falava mais de amor Na televisão Era só mulher pelada Bunda Era só escracho Aqui não Aqui a sua família pode ficar Porque aqui nós não temos vergonha De falar Sobre a grande receita da vida O amor Ponto Agora é o seguinte Tudo bem com vocês? E aí boneca? Eu tô Olha Que tal fazer Ah não Você sabe o que é uma capelinha? Capelinha? Hã? Capelinha? O que é capelinha? O lugar de morar, né? Não, não é Capelinha Que burro Esse anão Eu invisto nele Eu quero ver vocês quatro numa capelinha Vai, uma avó O que vocês podem cantar agora? Pode ser qualquer uma Bons momentos Vamos lá Bons momentos Bora lá Os irmãos Os quatro juntos Aguenta coração Uma tarde bonita De sol e calor Te chamei com carinho Vem cá, meu amor Te fazer bem feliz É o que eu quero Infinito, imortal e sincero É o meu amor por você Vai, Cristo E na beira de um rio Segurei sua mão Ao olhar em seus olhos Sem emoção Declarei todo o meu sentimento Deus marcou pra gente este momento Eu nunca vou esquecer Nossa união Eu sei Abençoou A inocência Pura desse amor Que a vida é feita E só de muitos momentos Detilhei meu violão Só pra você Só pra você Cantei poesias ao anoitecer Para expressar melhor A força do meu sentimento Pois é, muito feliz Nossa união Eu sei Que Deus abençoou Na inocência Pura desse amor Que a vida é feita Só de muitos momentos Pode aplaudir, Brasil Que coisa linda Olha, a única coisa que eu peço Eu sempre falo com os nossos produtores Nem preciso falar isso com o Givanildo Que pesa 30 quilos Moiado também Ao Rafael Eu preciso perto de mim Gente simples Os maiores artistas Pra mim são eles Eu preciso do povo perto de mim Se você tem uma história como essa Coloca o e-mail Domingo Show Manda pra mim Outra coisa Eu preciso de um favor seu Deixa eu aproveitar agora Essa audiência gigantérrima Eu preciso voltar a fazer Eu não vim nesse mundo Pra passear Eu não vim pra ser artista Eu vim pra ser usado Como instrumento Eu preciso voltar a fazer resgate Debaixo de ponte Se você tem uma história De algum morador de rua Um cara que canta muito Lembra aquele rapaz Aquele que eu catei lá Como eu chamava o Leandro O Leandro tá cantando muito Eu preciso recuperar E salvar vidas Geraldo Aqui perto de casa Deba de um viaduto Tem um cara Eu descobri que o cara canta Manda pra mim aqui Manda aqui pro Geraldo Tá bom? Agora é o seguinte Cadê a ficha? Cadê a minha mini secretária de palco? Aqui Muito bem Muito bem Agora é o seguinte Tem muitas surpresas Pra vocês aqui Podem entrar todos Podem entrar tudo Tudo Pode entrar Pode entrar tudo aí Você deve estar falando Geraldo Mas o que vocês vão fazer Pra ajudar? Eu quero agradecer A empresa FWD A agência FWD Olha o que vocês vão ganhar Está oferecendo um site profissional Completo pra dupla Lá vocês vão atualizar a agenda Que agora vai ter show Agora vai ter show Então tem que ter um site Bacana Vem cá Vem cá Alemão Tá falando Preciso de uma câmera Pelo amor de Deus Aqui meu filho Isso Dá um câmera pra mim aqui Rafael Muito bem Vocês vão ganhar também aqui Câmera fotográfica Uma câmera fotográfica E ganham também a gravação E a produção de um CD Vocês vão ganhar CD A empresa Dr. Estúdio E Canuto Produções Obrigado a Dr. Estúdio Que vai doar a gravação De um CD profissional Aqui aos meus queridos meninos Muito obrigado também A Canuto Produções Nós vamos acompanhar E depois a gente vai mostrar Fora isso que agora Vocês apareceram na televisão Todo mundo vai Ah vai fazer show Então vocês cobrem pelo menos Cobrem pelo menos Um quinhentinho aí Tá 250% Muito bem Agora é o seguinte Priscila por favor Oi Vocês poderiam cantar Espírito Santo agora Todo mundo junto né Vamos Espírito Santo Todo mundo junto Bora Bora lá Bora lá que depois Que ela cantar Eu quero falar só com vocês dois Um negócio sério Sério mesmo Tá bom Sabe o que eu vou falar com você Não É sério Vocês vão ter que me ouvir Você tem quantos anos 16 Você tem quanto 14 Tu sabe quantos anos eu tenho 45 Então vocês vão ter que me ouvir Pra dar certo na vida Tá bom Bora lá Deixa eu ver Oh Brasil Obrigado pela audiência Domingo Show O programa da família brasileira Solta o som Espírito Santo Bora Que eu fiquei até constrangida Meu Deus Ai Tem que arrumar né Vai Oh Yeah Oh 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 Espírito Santo É incrível como me sinto Nada que vem de mim Que lindo Eu preciso entrar e interromper a música agora Eu vou ter que interromper Meu coração Aqui Meu Deus Seguinte Priscila eu quero agradecer muito a sua vinda até aqui Eu que agradeço Foi um prazer mesmo De verdade Eu tô muito impressionada Eu tô muito feliz com tudo que vocês ganharam E eu tenho certeza que é só o começo Não desistam Porque Deus fez vocês exatamente pra isso Não tem outro propósito Pri Eu quero que você sente lá Vocês duas lá também Lá no puf do Geraldo Corta a trilha Eu preciso Primeira coisa Eu quero que vocês fechem os olhos Não é pra abrir mesmo tá Não é pra abrir mesmo Não é pra abrir mesmo tá Não é pra abrir mesmo Por favor É Pode abrir agora Agora é o seguinte Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa Que eu vou dizer a vocês Estão olhando pra mim? Olha bem Vamos sim Vocês estão olhando pra um cara Que durante muitos anos Guardou um ódio muito grande de um homem Eu odiei ele Desejei a morte pra ele Não tenho vergonha de dizer Odiei Imagina um cara que odiou um homem Eu Esse homem era o meu pai Que me abandonou na véspera de Natal No dia 23 de dezembro Quando eu tinha 4 anos de idade Deixou eu e minha mãe Uma faxineira Que tava com câncer no seio Passei o pão que o diabo passou E aí eu odiei ele durante muito tempo Por que que foi embora? Eu perdi um Eu fui um idiota Gabriel, Lucas Eu fui um tonto Porque depois eu fui entender Que ele tinha que ir embora mesmo E que ele não era tão ruim Quanto eu pensava E que graças a Deus Ele foi meu pai Me deu ao mundo E quando eu me libertei disso Eu fiquei em paz Tem coisas que é com a gente Mas tem coisas que é com a pessoa E vocês são crianças E toda criança tem coração puro Então eu quero fazer um negócio agora Pra vocês não cometer o mesmo erro Que esse tonto cometeu Durante muito tempo da minha vida Tá bom? Sabe o que que é? Sim Imagina Do que que eu tô falando Da nossa mãe? Da mãe de vocês Tudo passa E eu quero que vocês estejam preparados Não falem nada agora Mas abram o coração E recebam Ela que tá atrás de vocês E aí E aí Eu quero que devagarinho vocês conversem com ela, ela teve a razão dela, mas passou, tudo na vida passa. O importante é que vocês estão juntos, conversem, ouçam o que ela tem para falar. E Deus colocou, meu filho, a mão sobre a tua cabeça e sobre a tua voz. Gabriel, Jesus colocou a mão sobre a tua cabeça e sobre a tua voz. Então, vocês servem de exemplo, esse programa de hoje vai consagrar vocês, vocês estão abençoados, pode ter certeza que o céu sabe o que faz. Tá bom? Sem rancor, sem nada. Tá bom? Mãe, conversem, porque esses meninos são meninos de ouro. Depois eu quero saber de vocês como foi a conversa. Tá bom? Podem sair por lá, por favor. Tchau.